Pra que te espero de braços abertos Se você caminha pra nunca chegar Então vou no fundo, ameaço ir embora Você diz que prefere quem sabe ficar Eu queria tanto mudar sua vida Mas você não sabe se vai ou se fica Eu tenho coragem, já tô de saída Você diz que é pouco e pouco pra mim não é bobagem E subo bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada pra elevar a dor E subo bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada pra elevar a dor Então me lanço, me tiro em frente ao seu carro E aí você decide se é guerra ou perdão Se na vida eu apanho, outras vezes eu bato Mas trago a minha blusa aberta e uma rosa em botão E subo bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada pra elevar a dor E subo bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada pra elevar a dor O tempo do passado tá em outro tempo Lembrando de nós dois Esses um instante que não me fazendo o tempo E subo bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada pra elevar a dor Subo bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada pra elevar a dor Oh, 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 yeah E subo bem alto Pra gritar meu amor Eu vou Pra que? É mesmo Oh, 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 yeah E subo bem alto Pra gritar meu amor Eu vou buscar Pra que? Pra que? Pra que? Oh, 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 yeah E subo bem alto Pra gritar meu amor Eu vou buscar Pra que? É mesmo Eu subo bem alto Pra gritar meu amor Eu vou buscar Eu vou buscar Eu vou buscar Eu vou buscar Eu vou buscar